Mudar de assunto um pouco porque um projeto que determina a transmissão das reuniões das juntas administrativas de recursos de infrações Asjaris foi aprovado pelos vereadores aqui de Itajaí, a gente entende agora como é que vai funcionar na reportagem Um assunto que costuma dar dor de cabeça para quem o enfrenta, afinal cometer uma infração de trânsito algumas vezes resulta em multa salgada E recorrer para tentar reverter essa situação também é um desafio Isso porque as reuniões que julgam o infrator de Itajaí ocorrem sem que o envolvido possa participar Por isso, um projeto que determina a transmissão das reuniões da Asjaris foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores Nós queremos que isso possa ser transparente, que o recurso possa ser justo e que o resultado também possa ser aquilo que a lei assim estabelece Então a transparência tem esse objetivo, transmissão online, como nós vereadores trabalhamos, como os tribunais trabalham E as pessoas, cidadãos, vão poder acompanhar, inclusive saber quem são os membros da Asjaris Atualmente as Asjaris contam com dez representantes que se dividem nas reuniões A Câmara estima que o custo para um município com esses profissionais é de quase um milhão de reais por ano Além da população poder acompanhar o julgamento dos processos de multas em transmissão ao vivo pela internet O projeto também promove a transparência dos órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento de recursos contra as infrações de trânsito de Itajaí Esse projeto da Câmara de Vereadores vem para fortalecer a fiscalização, tanto da Câmara dos Vereadores quanto da comunidade Que a partir de agora vai conseguir acompanhar as reuniões da Junta Administrativa das Multas aqui de Itajaí Inclusive aquelas pessoas que recorrem das multas na cidade vão conseguir acompanhar através de um link ao vivo essas reuniões acontecerem Então isso vem para angariar a questão pública aqui em Itajaí O projeto agora foi para o Executivo Municipal e aguarda a sanção do Prefeito de Itajaí Acredito que deva ser sancionado pelo Prefeito aqui de Itajaí, sem dúvida, até porque é um projeto que traz transparência E traz também o fortalecimento do serviço público, demonstrando para as pessoas como as coisas acontecem Amém 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 Amém